Olá, boa tarde. Ontem, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, completou 16 anos. A UERGS que foi criada, primeiro em razão de uma demanda da sociedade civil, que lá atrás exigia do poder público a criação de uma universidade que, de alguma forma, contemplasse principalmente a população mais carente do Estado, tendo em vista que aquela época o ensino superior público no Brasil estava muito incipiente, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ao longo do seu tempo, vem se fortalecendo muito em função da luta dos professores, dos alunos, dos técnicos administrativos, da sociedade e da imprensa, que praticamente acolheram essa universidade como a universidade de todos os gaúchos. A UERGS hoje é motivo de orgulho para nós que moramos no Estado do Rio Grande do Sul. Mantém extraordinários índices de desempenho diante de universidades que estão consolidadas há muito tempo. Ainda tem um grande problema em relação à sua infraestrutura. Em muitas cidades, ocupa locais ermos, ocupa locais não tão bem estruturados. Mas a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ela tem um corpo técnico-administrativo de extrema qualidade, um corpo de professores de extrema qualidade e faz com que os alunos que nela estão, tenham um desempenho muito acima da média e muito acima das outras instituições. Então, vida longa à nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e que possamos comemorar muitos mais aniversários junto com ela. Falei e assino embaixo. Falei e assino embaixo.